Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha proposta na Academia da Força Aérea, na AFA. Ele fala assim, analisando-se uma amostra populacional com relação à altura, determinou-se 95% tem altura maior ou igual a 1,62 metros. Qual é o percentual de indivíduos com exatamente 1,62 metros? Bom, então esse problema pode ser feito de várias formas. Uma das maneiras seria usarmos um diagrama de Venn. Usarmos um diagrama, então, um círculo, uma circunferência para representar todas aquelas pessoas com altura maior ou igual a 1,62 metros. E um outro círculo para representar aquelas pessoas com altura menor ou igual a 1,62 metros. Repara, que aqui na interseção, aqui no meio, estão exatamente aquelas pessoas que têm 1,62 metros. Porque se eu somar 95 mais 8, dá 103%. O que significa dizer? Que tem pessoas que têm exatamente o quê? 1,62 metros. Ora, como eu não sei qual é o número dessas pessoas, eu vou chamar de X. Então, X, para a gente, serão as pessoas, o percentual das pessoas que têm exatamente 1,62 metros. Ora, esse conjunto A é o conjunto das pessoas que têm altura maior ou igual a 1,62 metros. Se aqui você tem x pessoas, vai sobrar para cá 95 menos x, que são exatamente as pessoas que têm acima de 1,62 metros. Da mesma forma, se aqui eu já tenho x, aqui eu vou ter 8 menos x, que são as pessoas que têm exatamente a altura menor que 1,62 metros. Ora, agora, agora, se eu formar uma equaçãozinha aqui, ó, 95 menos x, que são as pessoas que têm altura acima de 1,62 metros. Mais os que têm altura, mais os que têm altura 1,62 metros. Mais aqueles que têm altura inferior a 1,62 metros. Isso vai dar um total de quantos? 100%. Tá? É o todo. Vai anular esse menos x com esse mais x. Você vai ter 103 menos x igual a 100. Menos x igual a 100 menos 103. Menos x igual a menos 3. x igual a 3. Então, 3%. Quer dizer, 3% é o percentual de pessoas que têm exatamente o quê? 1 metro e 62. Tá? Aí, minha gente, espero que tenha ficado clara a solução para vocês. Tá? Façam seus comentários. Deixem lá os seus comentários para a gente. Não esqueça de assinar o nosso canal. E recomendar, né? Compartilhar os nossos vídeos. Sabe? Fazer as suas críticas, as suas sugestões. São sempre bem-vindas. E dar aquela força para a gente crescer, o canal crescer. No seu colégio, nos seus amigos, no cursinho. Tá? Nós estamos à disposição de vocês. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.